Quem não fez, critica quem faz, mas agora eu vou dar resposta com obras. Obras por toda Terezina. Aqueles que criticam, que não fazem, vão engolir o prefeito de Terezina. E agora é prestação de conta. E quero até adiantar, nos debates eu quero saber quem foi que fez, quem não fez, com proporcionalidade do tempo. Quando saímos com 2000, falando agora com pré-candidato 2024, os pré-candidatos que irão me enfrentar em 2024, eu vou dizer, o que você fez? Não, o que seu grupo partidário fez? É no confronto para saber proporcionalmente ao tempo.